Olá, meu nome é Fernanda, eu sou do Caçadora de Livros. Hoje é o segundo vídeo sobre o Wattpad, sobre escritores do Wattpad. Então, se é a primeira vez que você aparece por aqui, por favor, compartilhe, curta, assine o canal para todos os vídeos você receber os avisos no seu e-mail. Se você já está comigo aqui, muito obrigada, continue comigo, compartilhe com os amigos, ajude o canal. Foi uma missão muito difícil, gente. Em fevereiro eu fiz a listagem de 5 escritores do Wattpad que valem a pena você conferir. Porém, nesse mês, eu li muito, gente, li muito, confesso, mas só deu 3. Eu não sei se o ranking do Wattpad está sendo justo com todo mundo, mas, nossa, tem muitas histórias em posições elevadíssimas no Wattpad, mas que, gente, não tem conteúdo, a escrita é sofrível, horrível, gente. Como? Eu não sei, não sei, horrível. Mas, enfim, hoje não é para falar do que é horrível, é para falar do que é bom, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui as indicações. Primeiro que eu vou falar, Elementais das Trevas, Os Cavaleiros do Inferno, de Mio Cobate. Eu não lembro se eu fiz a indicação no último vídeo desse livro, mas tanto o primeiro livro quanto o segundo livro são muito bem escritos. Eles já foram finalizados no Wattpad, então você vai conseguir conferir a história na íntegra. Muito bom. Muito bom mesmo. Assim, tem demônios e tal. A outra escritora, eu só sei que é A.F. Potter, e ela escreve White Horse. Quem tiver o contato desta mulher, pelo amor de Deus, me avisem. Por quê? Eu consegui ler a primeira parte de White Horse no Wattpad, só que assim, degustação. Ela disse que ia publicar na Amazon. Procurei, feito uma condenada, não encontrei esse livro. Quando eu vejo que já tem White Horse 2, a continuação, que ainda não foi escrita, gente, cadê essa história? A história é boa, a degustação que eu li, muito legal. Na ajuda de vocês aqui, porque o negócio tá tenso. Bom, tem outro livro aqui, que é Ilha das Sereias, da Michaele Amorim. Tá pegando aí, João? Tá bem direitinho? Mais ou menos. Mais ou menos? Que coisa... Não, gente. Ok. Só que assim, pra maiores de 16 anos, tem muitas cenas, né? Bota a pimentinha bem aqui do lado, pra entender. Então, pra maiores de 16 anos. Mas a história é boa, ela já finalizou a história, inclusive vai entrar pra revisão. Mas, interessante, fala sobre sereias, motivo das sereias cantarem pros marinheiros, para os homens e tal, o que acontece caso elas não cantem. É um babado muito louco, mas muito bacana. Tem o livro aqui, O Predador, que é da Mai Mai Malfoy. Mai Mai Malfoy. Essa história ainda tá no início. Tanto que, ó, eu tô no nono capítulo. E assim, fala de uma menina. O problema é que se eu falar é um spoiler, não é nada. Mas assim, ela é uma loba. Então, mostra um pouquinho da história da família dela, do pai, do irmão, que o irmão é alfa e tudo mais. E aparece outra família alfa lá. Gente, eu sei que é bacaninha, assim. Pra quem gosta de fantasia, de lobisomem, tá? É muito bacana. Tem coração canidai. Coração canidai. Que eu nem tava me lembrando. Eu acho que eu não falei dele. Coração canidai. Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Peraí. Coração canidai da Thalita Cine. Muito bacana também. Aqui mostra uma menina que ela não tinha noção do que ela era. Depois ela descobre que ela é fruto de duas famílias de alfas. E, gente, a menina é poderosa. Vocês perceberam que nesse período aí foi mais lobisomem do que outra coisa, né? Pois é, eu também percebi isso. Só que, assim, todos eles com suas nuances, apesar de mostrar lobisomem, mas são histórias diferentes, com escritas diferentes, com textos diferentes. Então, por isso que eu tô indicando. O restante que eu li, gente, sofrível. Não listei nada, deletei. Tem coisa assim, ô Jesus misericórdia. Que eu não sei como as pessoas conseguem ler. Mas eu coloquei essa missão pra mim, né? Então, já tem o vídeo de fevereiro com as indicações. Esse vai ser o vídeo de março. Então, todo mês eu vou tentar fazer indicações do iPad, tá? Só não vou mais confirmar cinco indicações, porque a situação tá complicada. Mas se você tem alguma indicação, tem alguma escritora que você acha bacana, escrita, coloca aqui nos comentários pra talvez no próximo vídeo eu fazer a indicação, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês gostem, comentem, curtam, compartilhem, ajudem o canal. E até a próxima. Tchau.